E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês, novamente trazendo mais um vídeo aqui do Fall of Shelter, onde eu mostro pra vocês como chegar aos 200 moradores. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar para os seus amigos, seja membro do canal, ajude o canal e também ative o sininho para receber os últimos vídeos. Beleza, pessoal? Então vamos lá pra mais um vídeo. Um detalhe muito importante, pessoal, é que eu acabei perdendo o meu último vídeo, tá? Então eu pulei um vídeo, eu estava com 182 moradores e pulei pra 186. Eu já falo com vocês, então vamos lá. Então nós estamos aqui no nosso sétimo vídeo, ou sétimo vídeo não, no nosso sétimo dia e agora a gente vai ganhar uma lancheira, ganha uma nota D+. Só estamos com 69% de felicidade, beleza? Então conforme o costume, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai coletar todos os recursos, vai dar uma geralzinha aqui no nosso vault, deixar tudo bonitinho, tudo beleza, tá tudo verde aqui, tá tudo sossegado, beleza? Então eu vou pegar todos os recursos aqui. O que eu estava falando, pessoal, no último vídeo nós paramos com 182 moradores. Se você perceber, eu estou com 186. Simplesmente eu estava gravando o vídeo e de repente, quando eu fui processar o vídeo, ele estava corrompido, cara. Então não tinha nem explicação e aqui no Vault Shelter não existe um local onde a gente consegue fazer um save game e um load game. Peguei um morador novo aqui na nossa rádio, então deixa ela lá por enquanto, tá vendo? Ficou 186 mais 1. Então o que eu fiz, pessoal? Simplesmente, lá no vídeo anterior, se você perceber, eu tinha dois moradores que iam entrar no nosso vault, beleza? E acabei pegando mais dois bebês, então acabou somando 186. O dinheiro que eu tinha era quase 5 mil, 5 mil tampinhas. Eu fiz um upgrade no nosso garden, que seria a nossa cozinha avançada. É por isso que eu estou com menos dinheiro e mais pessoas, beleza? Tranquilo? Então essas foram as modificações, beleza, pessoal? Então eu vou reviver o Jericó aqui, porque o Jericó já está no level 50. Lembrando que o level 50 a gente consegue pegar uma conquista também, né? Que chegar no level 50 para o seu morador. Detalhe importante, você tem que ter um morador do level 1 até o level 50, beleza? Não adianta você pegar alguém especial aí, pelas cartas, né? Ele vem no level 20 e você chegar no level 50, aí não dá a conquista. Beleza? Tem bastante moradores aqui no Coffee Break, porque a nossa intenção aqui é chegar nos 200 moradores. E eu sempre fico falando para vocês, dando essa dica, né? Estou sendo até redundante de falar assim. Pessoal, cuidado, não façam uma super população, porque os seus recursos vão se esgotar, né? Então você tem que fazer ponderando, em equilíbrio. Você tem que levantar a população e levantar também os recursos. Mas no nosso caso aqui, eu vim mostrando para vocês aí, tendo dica para vocês de como ter um vault de 200 moradores. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui é o seguinte, pessoal. Vou pegar os recursos aqui. Você vê que em bastante salas, você sempre está fazendo alguma coisa, né? Sempre está pegando recursos, o pano level do pessoal. Vamos dar uma geralzinha aqui, limpar tudo. Daqui a pouco eu faço as missões. E daqui a pouco, eu começo a mexer no nosso vault, que é o ponto de conseguir chegar nos 200 moradores. Na verdade, eu já vou preparar agora para no próximo vídeo a gente chegar nos 200 moradores, beleza? Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu armazém. Meu armazém aqui. Estou com 378 de espaço barra 375. Quer dizer, não tem mais... Não tem como colocar mais item aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vender os itens abaixo de 5, tá? Vender isso aqui. Vender aqui a pistola. Opa! Apertei sem querer aqui para craftar. Não é craftar, é vender. Você não tem espaço, né? Tem que craftar. Não, você não tem espaço para... Como é que eu vou craftar? Craftar eu consigo pegar mais itens, né? Que é reciclar. A minha arma eu pego mais itens. Não tem espaço para isso. Vou vender tudo abaixo de 5. Opa, peraí. Vender aqui. Vendo essa? Não, deixa essa daí. Vou vender esta aqui. Beleza. Esta aqui. Tchau, até mais. Essa aqui. E... E essa aqui. Beleza. Essa aqui também. Tranquilo. Tem mais alguma? Não, não. Roupa, roupa não. Roupa a gente não vende. Roupa, na verdade, eu vou colocar nos moradores. Então, eu vou vir aqui, ó. 368. Beleza. Já podemos coletar aqui a roupa. E coletar a arma. Aproveita e já coloca outra roupa para ser feita. Vou colocar essa P mais aqui mesmo. E vou colocar uma arma para ser feita também. Nunca deixe, pessoal, as suas salas. Opa, apertei errado. Nunca deixe as suas salas, pessoal, sem fazer nada, tá? Sempre tentar fazer arma, fazer roupas. Por enquanto, a gente está fazendo a arma comum, né? Que é a arma verde. O nosso intuito aqui não é maximizar o nosso vault ao ponto de ficar super. Aqui é só chegar nos 200 moradores. Aí, quem sabe, eu faço um vídeo para vocês de como obter aí um vault totalmente maximizado, né? Fazer itens legendários e tal. Lendários, né? Não é legendário. Lendários. Beleza. Aqui, então, o que eu vou fazer? Vou começar a colocar roupinha nos meus amiguinhos aqui. Para a gente ter mais espaço, né? Daqui a pouco vai ter mais pessoas aí para entrar no nosso vault. Beleza. Vou colocar roupinha nesses caras aqui. Aqui é S... Não, aqui é agilidade. É o A. É agilidade. É o nosso garden aqui. Então, vou colocar a roupinha da agilidade que a gente fez bastante, né? Que é só a letra A. Opa, não tem mais. Não tem mais, ó. Que coisa. Então, vou colocar qualquer uma aqui com um A. Beleza. Coloquei aqui. Vou dar uma geralzinha aqui em todos. Aproveitar, né? Colocar essas roupinhas. E com essas roupas aqui, a gente... Podemos dizer, a gente consegue pegar nossos recursos. Coletar nossos recursos de uma forma mais eficiente. É mais rápido. Opa. Um ataque aqui de ratos toupeiras. Esses ratos aqui no vault 4 é muito louco, cara. Muito louco. Então, aqui, ó. Dá para a gente colocar... Dá para colocar nossas armas, né? Porque é o seguinte. Quando você coloca a arma e coloca a roupa... Você acaba obtendo espaço aí no seu armazém, né? Que a pessoa está utilizando. Então, você tem mais espaço para coletar mais itens também. Então, aqui. Colocar essa arma aqui neles. E até é bom quando eu tiver esses ataques aí com Deathclaw chegar, né? Aí já vai ter bastante armas aí. Bastante moradores com armas também. Beleza. Detalhe importante que a gente pegou a lancheira, né? Não abri a lancheira ainda. Daqui a pouco eu abro a lancheira para vocês aqui. Quem sabe a gente consegue pegar alguns moradores especiais, né? Colocar uma arma aqui. Colocar essa... Essa 12 aqui, tá bom. Beleza. Tranquilo. Dá uma distribuída aqui nessas três primeiras salas aqui, né? Pegar os recursos. Para deixar sempre verde, né? Porque é o seguinte, pessoal. Aqui, agora os recursos... É... Eles abaixam muito rápido, meu. Pessoal, é um consumo total. Vou abrir a lancheira aqui. Vamos ver que a gente vai ganhar. Relógio. Rifle. Radaway. Agora, agora. Tampinhas. Ô, meu. Tipo, não veio nada, assim, ó. Não veio nada, cara. Não veio nada de bom, cara. Nossa, velho. Tipo, não valeu de nada eu abrir essa lancheira. Deixa eu falar, viu? Tempos ruins. Tempos ruins. Beleza. Aqui não dá para upar mais os nossos quartos. Para craftar itens. Você viu ali o preço, cara? Você é doido? Isso aí a gente deixa para depois. É. Já fizemos a maioria dos upgrades aqui, bicho. Tem que começar a construir. Tem que quebrar essa pedra aqui. Quebrar essa. Pronto. Agora a gente consegue descer um pouco mais o nosso vault aqui. Aproveitar já deixar aqui livre. Descer um elevador aqui. Aqui, ó. Porque aí eu já faço o quarto aqui. Opa. Três mil reais para fazer um quarto, cara. Três mil reais, velho. Para fazer um quartinho, velho. Eu acho que... A gente vai preparar já para chegar nos 200 moradores já. Beleza. Então a gente precisa de quê? Precisamos de grana. Precisamos de tampinha. A gente vai coletar esse dinheiro. E onde a gente consegue bastante dinheiro? É fazendo as missões, né? Fazendo as missões. Vendendo os itens, né? Então, beleza. Já peguei bastante recurso aqui. Está tudo verde. Está tudo bonito. Então vamos para nossas missões. Vamos fazer a nossa primeira missão aqui, ó. Beleza, pessoal? Aí eu vou... Vou cortar aqui nas partes importantes. Que eu julgar importante. Se tiver algum diálogo, né? E mostro para vocês os itens aí. Que a gente conseguir pegar no final. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixe nos comentários se vocês estão gostando aqui do... Meu detonado aqui. Detonado entre aspas, né? Na verdade, são dicas de sobrevivência. Para você conseguir chegar aos 200 moradores aqui. No Fallout Shelter. Então a missão aqui... The Debuggers. É uma missão grande aqui. Missão interessante. Vamos dar uma olhada aqui se na primeira sala aparece algum diálogo. Se não aparecer, eu já corto. Então eu vou cortar em uma parte importante e eu mostro para vocês. Beleza, pessoal? Então vejo vocês daqui a pouco. Opa, mais um diálogo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Thank you for helping us meet your milestone. Obrigado por ajudar a gente a encontrar milestone, né? E tal. Tranquilo, sossegado. So what you hold? Por que esse jogo está tirando a bateria do meu Pipi Boy, né? Sugando a bateria do meu Pipi Boy. Vamos colocar essa opção aqui. A terceira opção. So what you hold? Eu sou uma produtora. Enfim. Fale com os produtores. Beleza, tranquilo. Ganhamos nada. Ganhamos nada deles. Vamos continuar. Aí vocês tentam aí... Se vocês pegarem essa mesma missão... Vocês tentam colocar aí uma outra opção, beleza? Então vamos continuar aqui o nosso vault. Vou cortar, tá pessoal? Para o nosso próximo diálogo. Eu mostro para vocês já. Beleza? Tranquilo? Então bora lá. Chegamos aqui. Estou feliz em ver vocês e tal. Aqui estava cheio de baratas, né? E eles acabaram comendo o circuito do nosso mainframe. Nosso supercomputador, né? Mainframe seria um supercomputador. Can I try your game? Posso tentar o seu jogo e tal. Colocar essa opção. Vamos ver. Posso entrar no seu jogo, né? Posso tentar o seu jogo. É, talvez e tal. Vamos ver se a gente... Opa, ganhamos o circuito deles aqui. É um circuito raro. Opa, vários itens. Muito bom. Daqui a pouco eu mostro para vocês que a gente ganhou nesse vault aqui, né? Beleza? Fizemos a missão. Completei uma missão. Agora eu vou cortar e finalizar todas as salas. Aí eu mostro para vocês o que a gente conseguiu aqui nessa exploração. Beleza? Aqui é a última sala. Já fiz todas as missões. Tranquilo. Fechamos aqui. Muito bom, carneiro. Então bora lá. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. 661 tampinhas, uma nuca cola, um circuito, uma roupinha e uma câmera. Boa. Beleza. Tranquilo. Sossegado. Ganhamos uma nuca cola. Se por acaso o gasto for uma nuca cola, a gente volta com a nuca cola e já faz a próxima missão também. Não vamos perder tempo, né? Vamos ver aqui o que vai ocorrer. Estamos aqui há 13 minutos nesse vídeo. Pronto aí para a gente chegar aos 200 moradores na nossa saga do Fallout Shelter. Beleza. Opa. Reach Now com uma nuca cola. Vou colocar aqui. Voltar rapidinho. Beleza. Está vermelho. Vamos vender os itens em comum e coletar. Beleza. Jericó. Level 50. Nossa, falta bastante, hein? Olha o tanto de itens. 6 mil de tampinha. Muito bom. Vamos dar uma olhada nos itens que ele tem aqui, né, meu? Tem bastante item aqui. Vamos dar uma geralzinha aqui, ó. É item para cabrunco, rapaz. Tem até um diagrama aqui. Raro. É muito item. Jericó, bicho. Foi a melhor coisa aqui para eu ter ressuscitado ele. Então vamos pegar todos os recursos aqui. Esperar nossos amiguinhos retornarem, né? Para dentro do nosso vault. E já vamos fazer a próxima missão. Muito bom. Energia está escura aqui. Energia está em vermelho. Opa, aqui o level e tal. Beleza. Vamos dar um rush aqui. Para ver se a gente sobe a nossa energia. Sucesso. Está vermelho ainda, cara. Tem que maximizar aí o nosso... Não, cara. O que vai ser? Escorpião. Não, pior que o escorpião ele drena a própria energia, cara. Vou te falar, viu? Vou te falar, velho. Missão péssima. Não vou nem tirar nenhuma. Oxi. Não matou ainda o escorpião, cara. E a nossa amiguinha não sai da porta ali. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Tranquilamente. O escorpião já foi para baixo, assim, ó. O escorpião está fazendo um desastre, assim, no meu vault. O cara está deixando a minha energia lá embaixo. Está fazendo eu gastar... Steamp Pack. E não morre, cara. Não morre, assim, ó. Vagabundo, velho. Fiquei no escuro, ó. Fui ajeitar a minha energia. Tentando ajeitar. Acabei ferrando mais a minha energia, né, cara? Te falar, viu? Mas tá bom. Faz parte do nosso jogo. Faz parte. Beleza. Tranquilo. Sossegado. É assim que funciona. Vocês vão passar por esses apuros também. Não tem jeito. Todo mundo passa. Deixa eu pensar aqui. Fazer uma distribuição, né, cara? Daqui a pouco eu faço essas missões aqui, ó. Tem bastante missão aqui. Já vou colocar a próxima missão para ser feita. Aqui ganho uma lancheira. Que é a missão da semana. Level 21, cara. Tenho que fazer essas missões verdes aqui para fechar. Vamos fazer essa da semana. 21 horas. Ih, só vai ele? Só vai ele, cara. Só ele tem level suficiente? Então não. Sozinho? Será que ele vai sozinho nessa missão, cara? Melhor não, né? Se eu colocar a bazuca... Só que eu vou deixar desprotegido aqui. Se vier algum Death Clown. Eu acho... Não, melhor não. Vamos cancelar. Vamos fazer uma outra missão aqui. Vamos... Fazer... Vamos fazer aqui uma missão 2 de 15 e 4 de 7. Vamos fechar essas missões verdes aqui. Acabar logo com elas. Mandar ele sozinho para ele morrer, gastar dinheiro, gastar tempo, não. Então vamos fazer uma missão que a gente tem certeza, né? Nós vamos conseguir aí finalizar. Deixa eu só achar o nosso carinha aqui. Bastante moradores. Deixa eu colocar pelo level aqui. Trabalho. Coffee Break. Olha o Jacobs. Jacob. E colocar a nossa mocinha aqui. Já na máscara assim, ó. Também chegou a pandemia lá. Já está até de máscara já. Covid já. O próprio Fawad já está com Covid. Se tivesse essa roupinha, eu colocava em todo mundo. Mas a gente não tem, né? Mas ficou bem legal essa roupinha aí. Já aproveitando a pandemia, já coloquei uma máscara até na nossa mocinha aqui. Vou dar uma geralzinha aqui. Coletar nossos recursos. Beleza. 1.380 de tampinha. Deixa eu dar uma geralzinha aqui. Para ver quanto é que faz o nosso reator. 3.000, cara. Deixa para lá, deixa para lá. Está tudo caro agora. Agora que a gente tem bastante sala. Está tudo caro, meu amigo. Sem dor de cabeça. Tem essas duas missões aqui para ser feita. Vamos fazer essa missão. A nossa segunda missão aqui do dia. Que beleza, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar para os seus amigos. A gente vai chegar aqui aos 200 moradores no nosso vault. Sem dúvida nenhuma. Creio que... Creio que no próximo vídeo a gente já consegue chegar aí nos 200 moradores. Então, vamos lá. Responda, responda, né? Todas as questões aqui. Game show gauntlet. Gauntlet. Beleza, vamos lá. Geralmente, quando tem assim, responda todas as questões. Tem bastante diálogo. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se na primeira sala já tem um diálogo aqui. Então, já tem. Bem-vindo. Bem-vindo para perder a sua cabeça. Responda as questões corretamente e ganhe tampinhas. Se responder errado, vai perder a sua cabeça. Eles perguntaram sobre a irmandade. Eles ficavam em um... Tipo, num navio no ar e tal, né? Isso aí, tá certo. Eles perguntaram onde ficava a irmandade. Então, eu respondi, ficava tipo num... Num navio voador, né? Beleza. Então, vou cortar para o próximo diálogo, tá? Tem que responder todas as questões. Então, bora lá. Próximo diálogo aqui agora. Então, aqui só foi mais uma sala mesmo. Então, próximo diálogo, vamos ver. Qual vai ser a questão. Bem-vindo para o segundo round. Hum... Não sei, cara. Não sei. Colocar aqui. Paladindense. Scrib behind. Paladindense. Vamos ver. Tá errado? Não, não era ele. Bem... Tipo, ele pergunta assim... Vocês encontraram com quem lá na... Na estação policial, né? Na delegacia e tal. Não sei, não lembro. Falou sobre a irmandade. Bem, eu não lembro. Não vou lembrar, assim, do Fallout 4, assim, de cabeça, não, pessoal. Joguei há muito tempo atrás. Quando lançou o Fallout 4, eu joguei. Cara, isso faz muito tempo. Que novo. Foi em 2015. Corrija aí se eu estiver errado, tá? Tá bom. Cinco anos atrás, cara. Beleza. Beleza, tranquilo. Ganhei aqui. Vamos para o nosso próximo diálogo, pessoal. Vamos lá. Já ganhei 1.392 de tampinha, hein? Aqui foi uma missão boa para tampinha. Então, aqui é o Hound 3. Vamos lá, vamos lá. Tá falando só a pergunta do... Eles usam Power Armor. Não tem dúvida. Só sobre a irmandade. Power Armor. Isso mesmo. Tá certo, meu amigo? Tá certo? Está correto. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Próximo diálogo. Vamos lá. Beleza. Bem-vindo para o round. The final round. Mesmo fugindo. HQ. Putz, cara. Fui apertar o botão para sair do diálogo dela sem querer apertei na opção, pessoal. Aí, simplesmente, eu não consegui nem ler as opções. Aí, se vocês quiserem ver quais são as opções, você aperta o pause aí, tá? Aí, se tiver alguma alma, uma boa alma aí, coloque nos comentários qual é a resposta certa, tá? Me perdoem. Fui apertar o botão para sair do diálogo. Acabei apertando na opção. Beleza? Tranquilo. Fechamos. Deixa eu matar essa mocinha aqui, que é o chefe. Tranquilo. Foi fácil. Porque a gente conseguiu fazer aí um Critical Hit. Ataque Critical. Beleza. Pegamos a lancheira. Respondemos as questões. Erramos duas. Fechamos. Agora, vou cortar aqui já no final da missão aqui. para vocês. Beleza. Tranquilo. Fechamos. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente conseguiu aqui nessa exploração. Beleza, pessoal? Deixa eu pegar essa mesa aqui. Pegamos um. Beleza. Fechamos aqui, ó. Beleza. Responda todas as questões. Ok. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Uma lancheira. Um fragmento. Uma pistola. Isso aí. Tranquilo. Sossegado. Bastante coisinha aí para o nosso vault aqui. Agora a gente vai fechar mesmo. A nossa missão, pessoal. Que é conseguir os 200 moradores. Deixa nos comentários o que você está achando aqui do que a gente está fazendo. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Também deixa um like. Que o YouTube entende que nossos vídeos... Está sendo relevante para vocês. E acaba tendo um retorno melhor para nós aqui. Não. Vai voltar a pé. É muita nuca cola. Deixa quieto. Beleza. Deixa eles voltarem a pé. Amanhã a gente mexe com isso. Então vamos dar uma geralzinha aqui. Sem dor de cabeça. Eu estou com a nossa energia lá embaixo. O que a gente pode fazer? Opa. Já ficou claro aqui. Você viu? A sala já acenderam, bicho. Beleza. Vamos dar um rush aqui. Boa. Vamos achar uma outra sala de energia. Mais um rush. 29%. Opa. Boa, malandro. Cadê a outra sala? Cadê a outra sala? Lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. 27%. Boa. É. Agora a gente está com... Com sorte. 30%. Vai. Caramba. Seguida assim é bom, hein? Mais uma salinha aqui. Não, não, não. Já ficou tudo claro. Podemos assim dizer. Só algumas que não. 40% não. Não. A não ser que eu coloque meus amiguinhos que estão com S alta aqui. Dá uma distribuída, né? Vamos ver aqui. S. Inteligência. S. Vamos pegar esses caras do S aqui. Vamos dar uma distribuída neles, né? Para ver se eu consigo alguma coisa. Não. Não. Não, também. Mais um S1 aqui. Já ajuda. A gente sobe o recurso, né? Que a gente consiga mais rápido. S6 mais 1. Opa, beleza. Deixa eu ver isso aqui. Maximizar os nossos recursos, né? S4 menos S1. S4. S4. Não, não. Acabou. Acabou. Esse vai continuar aqui. Não tem jeito, não. Acabou a energia, assim, ó. Na sala. Vou te falar, viu? Mas beleza. Tranquilo, tranquilo. Ainda vem... Ainda vem negócio pra... Cara... Ainda vem um escorpião pra acabar com o meu S, velho. Tipo... É difícil vir um escorpião e ele vem pra acabar com o meu S. Ah, vou te falar, viu, bicho. Ô, joguinho sacana, danado. Tá bom, tá bom. Não vamos se estressar, não, bicho. Fiz o Rush ali e ganhei umas moedas ali. Umas tampinhas, na verdade, né? Tá com 1.300. Subi até 1.800 só com o Rush, hein? Fazer o Rush também dá bastante... Bastante tampinhas, cara. Vamos lá na manhã, a gente deixa tudo verde. Só que a gente já tá chegando aqui a quase 30 minutos. Vou dar um save game. Então, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Onde a gente vai continuar aí no próximo vídeo. Creio que eu vou fechar os 200 moradores. Então, não perca o próximo vídeo. Então, pessoal, um forte abraço. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar um like. Compartilhar pros seus amigos. Seja membro do canal. Ajude o canal. Apoie o canal. Então, até mais. Muito obrigado. Valeu e fui!